Ontem Com a minha situação Vim fazendo Minhas contas no caminho Pra pagar o terninho Que comprei a prestação Olha que já fazem tantos anos Que a casa está só nos planos E eu já não aguento mais Tem hora que penso sinceramente Que o homem realmente É o pior dos animais Deus fez este mundo gigante Com água e terra bastante Para ninguém se queixar Mas inventaram O danado do dinheiro Este foi o pioneiro Pra ganância começar O homem esquece a Santa Escritura Pensa somente em fartura Compra e vende o que é de Deus Roupa, mata o seu irmão na cruz Vende água, terra e luz Tudo que nunca foi seu Goça de mordomias e férias Deixa o irmão na miséria E pregue a destruição Aumenta os armamentos de guerra Joga fogo sobre a terra E pede votos na eleição Deus nos deixou tudo de graça Sem preconceito de raça De pobre ou de tubarão Mas o homem exige soberania Duvido que algum dia Também compre o seu perdão O af o navio é um filho Dois rai e a terra E a bordo da parece tudo de graça E a dir 600 ht operator Acast do passado Obrigado.